local beleza então vamos lá então quero te mostrar a técnica de aplicação da injeção por via subcutânea nós temos os locais de aplicação aqui tá ó aqui eu tenho a face posterior do braço tá vendo ó eu tenho a parte das nádegas também eu tenho a parte das coxas tá tanto posterior quanto anterior então esses são locais indicados para aplicação de injeção por via subcutânea tá bom